E aí, aqui é o Zap, e hoje eu trago outro vídeo, nesse vídeo eu vim ensinar vocês a como colocar holograma em cima dos seus NPCs, tá? Queria avisar pra vocês que esse plug aqui que eu estou utilizando é a versão antiga dele, a versão nova, meio que é bugada, vamos dizer assim, e praticamente o dono não dá valor, tá? Então, se vocês quiserem usar a versão que eu estou utilizando no vídeo, entram no grupo do Zapcraft, tá? E aproveitando, eu vou falar sobre o grupo do Zapcraft, tá? Que vai estar na descrição. Galerinha, esse aqui é o grupo do Zapcraft, onde a galera entra aqui pra conversar sobre desenvolvedores de plugins, hospedagens, plugins, scripts e por aí vai. Galerinha, é praticamente isso, todos os... Eu não vou fazer questão de... É, assim, vou fazer questão de liberar alguns plugins pagos, ou todos os plugins exclusivos do canal, sempre vou liberar aqui. Eu vou exemplo esse plug que eu estou ensinando a vocês, ele vai estar aqui, tá? Por que que eu não vou deixar o link pra download? Dois motivos. Primeiro motivo, é porque eu não vou deixar mais lá no Mediafire, tá? Segundo motivo, é porque não tem mais o link pra download. Como eu falei, o dono atualizou, ele tirou o antigo site dele do ar e colocou um novo e o novo é todo bugado. Então, vocês vão entrar no grupo, tá? Link na descrição, o link do Discord. Vão entrar aqui no grupinho e vão procurar, ó... plugins, craqueado. Lembrando que esse plugin que eu estou utilizando é grátis, tá? Mas eu vou deixar aqui na área dos craqueados, tá? Estarei deixando aqui na área dos craqueados, é só você entrar, fazer o download, beleza? Ok? Simples, beleza, ok, tudo mais, vamos lá. Bom, vamos lá mostrar como ele funciona, quais são as dependências dele, pra gente continuar com o vídeo, né? Bom, as dependências dele são os seguintes. É o holograma e o síntese, tá? Se você não tiver esses dois plugins, não vai funcionar. Esse aqui é o serve-npc, tá? O que ele faz? Ele coloca um npc, mais um holograma, mostrando quantas pessoas tem no servidor e por aí vai. E eu queria avisar também pra vocês aí, né? Que esse plugin só funciona pra buggy-core, tá? Se o seu servidor não for buggy-core, ele não funciona. Ah, mas o Zapcraft, o que é um servidor buggy-core? Ele é um servidor buggy-core, eu não sei se é buggy-core, não sei lá, tanto faz. É um servidor net-core, tipo um Redesky, um Munch, esses servidores aí. É praticamente isso. O buggy-core é praticamente um net-core, tá? Então, já tô avisado, tá? Eu já fiz vídeo falando sobre buggy-core, tá? Um dos melhores vídeos que eu fiz aqui no canal, com a participação do mundo, tá? Lembrando que logo, logo o mundo vai fazer vídeo aqui no canal, ensinando a como criar servidores de Minecraft no Linux. Aguardem que vai ter vídeo, tá? Então, já tô avisando, tá bom? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão baixar esse serve-npc, eu não vou liberar nenhum holograma e nenhum síntese, porque eu já fiz vídeo deles. Vou deixar link de vídeo pra vocês assistirem. Esse aqui é o síntese, vocês vão colocar na pasta plugins, que o meu já está aqui dentro, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver, aqui ó, o meu já tá aqui dentro e ele vai gerar essa pasta aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Que, no caso, é a pasta dele, barra serve-npc. Vocês vão clicar e vamos configurar. Galerinha, esse erro que vocês estão vendo aqui, que é um erro comum lá do mod coisa, é o aviso que vai aparecer em cima do npc, tá? É um aviso que vai aparecer. No caso, aqui vai falar quantas pessoas estão jogando no servidor, beleza? Aqui é o máximo de jogadores e aqui é play online. Praticamente é isso que tá escrito. Aqui nós temos o segundo grupo, que praticamente é quase a mesma coisa. Ele tá falando aqui quantos jogadores estão online e... Não, quantos jogadores e play online. Jogadores online e play, é praticamente esses dois aqui, tá bom? Então temos essas duas aqui. Você pode muito bem alterar essas configurações aqui. Nós temos os efeitos de partícula, que quando você coloca um npc, ele vai colocar um efeito, tá? Existem outros efeitos também, tá? Só que isso vocês vão ter que entrar lá no site do cara, o site do Spirit e pegar, porque existem vários, tá? Deixa eu... Eu não vou entrar não, vai. Aqui se por acaso você quiser desativar, você coloca falso. Se você quiser desativar esse efeito de partícula, você coloca falso. Aqui é o intervalo, que no caso toda vez ele vai atualizar pra ver quantas pessoas tem no servidor. No caso a cada 40 segundos, ele vai dizer quantas pessoas tem no servidor. Aqui é o efeito da partícula. Então no caso a cada 2 segundos, ele vai resetar essa partícula pra recomeçar novamente. Praticamente é isso. Se vocês quiserem alterar... Lembrando que esse bug aqui é muito chato. É só vocês alterarem isso aqui, ó. Terá esse aqui e esse aqui. E vocês vão ter mais ou menos a base do que vocês vão ter que fazer. Eu não vou mexer nisso aqui, eu vou mexer lá depois. Eu não vou mexer isso agora, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir meu bloco de notas, porque é a minha cola. Vamos lá. Primeiramente vocês vão entrar no seu servidor, depois de ter configurado. Vocês vão aqui no cantinho onde você vai querer deixar o servidor. Olha pra frente. E vai colocar barra, npc, cliente e o nome do servidor que você queira. No caso eu vou colocar já personalizado aqui. Eu vou colocar um survival verde. Beleza, eu acho que eu vou deixar um verde claro. Colocar survival. Aperta Enter. Ele vai gerar esse npc. Vocês podem perceber. Lembrando que você pode colocar, sei lá, o npc... Sei lá, você pode colocar outro nome do servidor, mas lembrando, né? Tem que ser boa de cor. Logo em seguida, vocês vão colocar barra, npclist. Que no caso vai mostrar todos os id de todos os npc que tem no seu servidor. No meu caso, eu só tenho um. Por quê? Eu resetei o meu npc, o síntese. Eu resetei, tá bom? Então, beleza. O meu é zero. Esse survival aqui, o id dele é o zero. Tá bom? Ok. Logo em seguida, eu vou colocar barra, n, npc, espaço, add. E aqui, eu vou colocar um desses dois plugins. Um dessas duas camadas. Ou escolho essa, que é a primeira, ou é a segunda. Nesse caso, estarei utilizando a primeira do vídeo, tá? Provavelmente, eu vou fazer o teste com a segunda depois, tá? Então, o vídeo fica mais longo. Vamos colocar aqui, ó. Simple. Logo em seguida, você vai colocar o nome do servidor, tá? Que no caso, como eu tô falando o nome do servidor, galerinha. O nome do servidor é nas configurações do bug core, tá? No caso, eu vou dar um barra serve aqui, ó. E vocês conseguem ver os servidores que estão conectados no meu bug core. No caso, esse aqui tá offline e esse aqui tá online. O survival tá online, tá? Se eu clicar nele aqui, eu praticamente, eu vou lá no survival. E se por acaso você bloqueou, que eu tô ligado aqui, muitas pessoas bloqueiam isso. Você vai ter que entrar nas configurações do seu bug core. Eu vou entrar lá nas configurações. E você vai ver aqui o servidor. No caso, deixa eu ver, ó. Survival, tá? Survival é o servidor que eu quero que o cara seja teletransportado. Tá bom? Então, praticamente, estarei voltando no meu Minecraft, tá? Desculpa. Eu vou colocar novamente e vamos colocar o nome do servidor que eu quero que o cara seja teletransportado. Survival. Vamos só confirmar aqui pra ver se tá certo. Survival, survival. Logo em seguida, você vai colocar o ID do NPC, tá? Que no caso, lembrando que o ID desse NPC é o 0. Então, eu aperto 0. Logo em seguida, você vai deixar True. Por que True? No caso, quando a gente deixa True, ele vai executar um comando. E esse comando vai ser o survival. Que no caso, o cara vai ser puxado pro survival. Só que vamos simular que você não quer que não faça nenhum comando. Quando o cara clica no NPC, bata no NPC, mais ou menos, não faça nada. Então, deixa false. Mas no caso, eu quero deixar True porque eu quero que o cara seja teletransportado. Vamos apertar Enter. Ele vai carregar, tá? Às vezes, tá? Ele funciona de boa. Ele demora um pouquinho, tá ligado? E se ele não aparecer, tá? Você vai ter que executar um comando. E aí que entra o erro. Tá? Que eu vou falar pra vocês. Se vocês já estão utilizando o... Sei lá, o holograma com muitas coisas. E o síntese com muitas coisas. A chance disso aqui funcionar é pouca. Porque eu já tinha uns dois NPC aqui. Eu tinha o facção e o rank up. E tinha uns hologramas ali atrás. E quando eu coloquei esse plugin meu, que ele não funcionou perfeitamente. Eu não sei dizer se é por causa do meu computador que eu estou hospedando tudo no meu computador. E a memória é pouca. Ou sei lá, outra coisa. Mas eu estou dando um conselho. Mas vamos lá. Vocês vão colocar... Logo, se por acaso só ficar em load, tá? Vai ficar em load direto. Vocês vão colocar outro comando. Barra S-N-P-C-Reload. Aperta Enter. Quando voltar, você vai perceber que o load vai descer para baixo. Não tem o nome play, tá ligado? Vai descer para baixo. E vai subir para cima. Se ele fizer isso, praticamente vai funcionar tranquilamente. Você pode perceber que ele está aí tranquilamente todo organizado. Se você quiser, sei lá, colocar mais alguma informação. Personalizar esse... Esse plugin aí, tá? Se você quiser personalizar da forma que você quer. Eu vou entrar aqui no lobby rapidinho aqui, gente. Síntese. Beleza. É só vocês personalizarem aqui da forma que vocês querem. Eu vou pegar esse aqui outro agora. Vamos criar outro NPC para vocês terem ideia do que eu estou falando. Vamos criar aqui, ó. Vamos criar aqui. Vamos fazer os mesmos comandos. Essa vez eu vou colocar um rank up. Barra aqui, ó. Rank up. Rank up. Ah, tá. Provavelmente o rank up não vai funcionar. Sabe por quê? Por causa do que o Serum não está online. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar outro survival, beleza? Eu vou criar outro survival, mas com o número 1. Vamos colocar... Eu vou até... Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o número 1. E eu vou trocar para o vermelho. Vou colocar, sei lá, o vermelho é... É C. Pronto. Survival número 1. Tá ok? Vamos pegar o ID dele. No caso que eu já sei, o ID dele vai ser o número 1, tá? Survival 0, survival 1. A gente vai colocar o mesmo comando. Aqui, você vai perceber. Só que a gente vai fazer uma diferença. A gente vai colocar esse grupo aqui. Vamos ver se por acaso não vai dar erro, né? Lembra que é esse grupinho aqui. E aqui, é o servidor que vai ser puxado. O ID do NPC e tudo por coisa. Vamos apertar a coisa aqui. Vamos ver se vai. Não foi por quê? Survival... Eu acho que não foi, por causa de uma coisa. Como já tem um NPC já com o nome survival, não vai funcionar. O que me parece, tá? Ah tá, galera. Eu descobri aqui o problema, que é o seguinte, ó. O segundo grupo que eu adicionei, que é o Groupit. Grupo, sei lá. Ele não funciona, tá? Só tá funcionando aqui o primeiro. Tá? Vou logo avisar. Só tá funcionando aqui o primeiro. Então, se vocês forem colocar outro. E aliás, vocês têm que saber personalizar. E aproveitando, tem um bug aqui em cima, né? Vocês podem perceber, ó. Tem um bug aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer novamente. Tem um bug que aparece rapidamente, né? Você pode perceber que apareceu nos dois, né? Mas, mano. Esse aqui foi o vídeo, tá? Esse aqui foi o plugin. Então, já está aqui avisado pra vocês. Um plugin maravilhoso, tá? Eu sei que vocês querem saber como deletra essa porra. Vocês querem aprender. Vamos colocar aqui, ó. Vocês colocam a barra em CP. Procura aqui, ó. Vamos. Deixa eu ver. É remover. Remover. E pega o ID. Remover. E o ID é um. Desativou. E vamos selecionar o nosso boot aqui na nossa frente. Select. E vamos deletar. Eu acho que é remover. Beleza. Então, do marco que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Esse aqui é um plugin. Eu vou deixar com a criatividade de vocês quiserem mexer nessa parte aí. Mas, você já tem a ideia de que plugin é. Lembrando que o plugin está no meu grupo do Discord. Link na descrição. Eu quero agradecer a muita galera que está entrando no grupo, tá? Agradeço realmente a você do outro lado. E eu queria fazer também uma propaganda. Só que eu esqueci de fazer a propaganda de uma empresinha que logo, logo vai ser aberta. Eu vou aproveitar esse último minuto, né? É o seguinte. Glaninha, logo, logo, logo vai existir uma empresa aí chamada Max Host. Essa empresa vai vender Network, tá? Bugico. E você... Quando você compra o Bugico, você não paga o sistema Bugico. Você só paga o servidor que você vai utilizar. Tipo, Lobby, Full PvP e por aí vai. Então, logo, logo eu estarei fazendo o vídeo explicando um pouco melhor. Mas, tomara que tenha gostado desse vídeo. E antes que eu vejo muitas pessoas reclamando por causa dos meus vídeos são grandes. Galera, os vídeos são grandes porque eu estou dando o máximo de detalhes, tá? Eu trago as informações todas para vocês terem ideia do que eu estou falando. Então, tomara que tenha gostado. Se gostou, não gostei. Se inscreva no canal, não esqueça de avaliar. Se possível, comentar. E até mais. Tchau.